Música Vamos lá minha gente, são 10 horas e 58 minutos, estamos começando mais essa edição do nosso programa da comunidade Ricardo, já solta logo essa sirene, roda essa sirene aí Ricardo Roda essa sirene que a gente já vai começar aqui com os destaques do nosso programa da comunidade Corpo de homem com roupas de mulher é encontrado próxima feira do São Jorge, na Zona Oeste O corpo já estava em avançado estado de decomposição e até o momento não foi encontrado, não foi identificado Quem encontrou esse corpo foi um catador de lixo, ele estava ali catando lixo, catando latinha Quando encontrou esse corpo já em avançado estado de decomposição No primeiro momento todo mundo achava que era uma mulher porque estava vestido com roupas de mulher Mas não era uma mulher, é um homem e é destaque que a gente vai trazer para você Próximo destaque que a gente traz para você que tem do outro lado, a gente vai lá para Tapauá No interior do estado, homem é preso por estuprar a enteada Uma criança de 10 anos, acreditem! Um louco, um doente E olha, só para lembrá-los, tá? A cara dele está assim, embaçada por causa da criança Porque se identificá-lo, a menina vai ser identificado Se ele for identificado, a menina também vai ser identificada e ela tem que ser preservada Doente, é destaque de polícia que a gente vai trazer para você de Tapauá Volta aqui para a cidade Outro destaque que a gente vai trazer, uma dupla Dupla salta ônibus da linha 560 na zona leste da capital Eles estavam armados e foram violentos Um já foi preso Cadê a cara de violência? Cadê a violência? Cadê a truculência desse daí? Olha a cara dele de pena Completou 18 anos, tem uma semana Não é mais menor de idade Não adianta mais achar que vai se livrar, que vai se safar Tá aí, ó Cadê a brabeza? Acabou a brabeza Né? Acabou Tá preso? Brabeza acaba 11 horas em ponto O engenheiro que comprou um apartamento num leilão Ele comprou um apartamento num leilão Só que olha só Quando você compra um apartamento num leilão de um banco Você imagina que aquele apartamento vai vir sem dívidas anteriores Como conta de luz, conta de água Sem dívidas anteriores Como, por exemplo, ali Um condomínio Só que não Ele comprou um apartamento e comprou uma bomba É destaque do nosso quadro Agora Consumidor de hoje Você que tem doutorado acompanhando Tem toda a documentação comprobatória O Bruno foi lá acompanhar tudo isso Que a gente vai trazer pra você esse destaque do nosso quadro Agora Consumidor Lembrando que você pode participar e mandar também a sua denúncia E outro, viu? Vamos lá, gente O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas inaugura a sala de transmissão da propaganda eleitoral E começa a trabalhar as urnas Começa a preparar as 8 mil urnas que serão usadas no pleito deste ano Todos os donos de televisões estavam lá pra poder acompanhar essa inauguração Já que a propaganda eleitoral gratuita é obrigatória Todas as emissoras precisam liberar esse espaço na sua programação pra poder os candidatos Mostrarem suas propostas, fazerem suas ideias, né? Trazerem suas ideias E você vai acompanhar daqui a pouquinho os destaques desse trabalho que começa no Tribunal Regional Eleitoral Fica comigo, vem cá, 11 horas e um minuto O programa da comunidade desta quinta já tá no ar E uma dupla assaltou um ônibus da linha 560 E aí você vai acompanhar os dois homens que serão usados no pleito de televisão E aí você vai acompanhar os dois homens que serão usados no pleito de televisão Eles entraram na linha 560 no terminal da Constantino Nery Quando chegou aqui próximo a bola do Jardim Botânico, no Cidade de Deus, zona leste da capital Eles anunciaram um assalto Eles colocaram a arma na cabeça do motorista Levaram a renda da cobradora e recolheram todos os pertences dos passageiros No momento da ação dos criminosos, tinham por volta de 50 passageiros Eu vou conversar aqui com o motorista do coletivo Ele não quer se identificar por medo, claro, porque trabalha todos os dias E trabalha com medo, né? Verdade Eles anunciaram aí na bola do Jardim Botânico Estão muito estressados, violentos eles estavam Empurraram o revólver na minha cabeça Eu tive bastante medo E foi complicado, né? Complicado Eles pediam pra acelerar Uma hora pediam pra ir devagar Estão bastante agoniados, eles estavam também Não foi o meu primeiro assalto aqui nessa linha, né? Mas, às vezes a gente pensa em desistir, né? Largar a profissão, mas a necessidade fala mais alto, né? Mas, nesse momento, agora, a gente pensa nem em dirigir mais, né? Que é difícil, né? Já desse, mataram um colega Ele roubando a minha cabeça, empurrando hoje aí, hein? Ficou complicado O que é que você sentiu na hora? Sentiu medo? Muito medo, muito medo, né? A gente sente medo na hora, né? Que a gente pode fazer nada A gente tá à mercê deles ali, né? Podem olhar nem pra um lado, nem pro outro E me compreender o que eles querem que a gente faça E foi difícil Ok, muito obrigada pelas informações Esse é o relato do motorista aqui do coletivo Que está parado aqui em frente ao 13º DIP Tanto o motorista quanto a cobradora Vieram registrar o boletim de ocorrência Aqui na delegacia no bairro Cidade de Deus Também na zona leste da capital Para que a polícia tente localizar esses dois criminosos Eu volto com você, Márcia Obrigada, Meixa Piama Lembrando que a Meixa Piama entra às 6 horas da manhã E esse que você tá vendo aí já é um dos presos Desse assalto que teve na linha 560 O que que aconteceu? A Meixa chega muito cedo Foi lá, conversou com o motorista, com as vítimas E enquanto isso a polícia tava lá, ó No encalço, tava na corrida Pra tentar pegar os dois Porque não pode perder a pista As vítimas dizem Eles foram por ali Eles correram assim, eles estavam assim E a polícia vai lá no encalço Depois que a Meixa foi lá e conversou com todo mundo Polícia, uma hora, uma hora e meia Depois prendeu um dos dois Que estavam assaltando o ônibus E olha aqui, cadê o rosto dele? Mostra pra mim Esse aqui é o mais violento Esse aqui é o mais brabo Segundo a redação que tá aqui trazendo as informações pra gente Esse aqui é o mais brabo Olha a cara dele Agora ele tá com cara de medo Tá com temor Tinha 18 anos até semana passada Acabou de fazer Acabou de fazer 18 anos Sabe quantos assaltos aconteceram só esse ano de 2018? Sabe quantos assaltos a ônibus aconteceram só nesse ano de 2018? 1.611 assaltos Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública 1.611 assaltos E eu não vou arredondar na informação Porque a gente acaba dizendo Não, foram mais de 1.600 Vou dizer 1.611 assaltos Sabe por que eu vou dizer cada um desses assaltos? Porque em cada ônibus desse Havia famílias O cobrador O motorista Que são as maiores vítimas Esse aqui já foi identificado Edinaldo Pontes dos Santos Já tem 18 anos Já tem 18 anos Completou 18 anos no dia 26 de agosto de 2018 Acreditem 18 anos no dia 26 de agosto de 2018 Que foi domingo agora Não tem mais medida sócio-educativa pra ele Aí eu te pergunto Ele começou a... É o primeiro assalto da vida dele? Com certeza não Já deve ser, infelizmente, um criminoso quanto mais Um infrator quanto mais Comete vários assaltos Traz perigo Traz medo Traz terror Pra dentro dos ônibus E a gente traz pra você mais um saldo Segundo a Secretaria de Segurança Pública Sabe quantos presos? 1.041 presos Por causa de assaltos aos ônibus Autores de assaltos aos nossos coletivos 1.041 presos Olha só que número Olha só a situação da nossa segurança pública Olha a situação dos nossos cobradores E dos nossos motoristas Olha o que a gente vê todos os dias Olha o que a gente vê todos os dias Os nossos motoristas correndo risco de morrer E aí o pobre do motorista vira e fala Eu tô querendo mudar de profissão Como é que muda? Que passou a vida inteira a motorista Vai mudar como? E pensa que acabou aí? Não! 11 horas e 7 minutos Na noite de ontem Um homem assaltou a linha 448 No bairro Cidade de Deus Zona Leste da capital E parece que esse não foi o único assalto coletivo Não! Porque horas antes Acreditem! A 440 também foi assaltada Quem traz todos esses detalhes pra gente agora aqui É a Meixa Piama Meime, conta tudo Pois é, Márcia Esse assalto a linha 448 Foi na noite de ontem Por volta de 11 da noite O homem não identificado Entrou no coletivo No centro da cidade Quando chegou aqui Nas proximidades do bairro Cidade de Deus Na zona leste da capital Ele anunciou o assalto Ele estava com uma faca peixeira E tomou toda a renda da cobradora Ele não conseguiu levar os pertences dos passageiros Porque ele estava muito nervoso E em seguida Ele fugiu nas proximidades do Jardim Botânico Também no bairro Cidade de Deus Nesse vídeo Você vê o momento em que o ônibus está parado Em frente à delegacia Para que o motorista e a cobradora Registrasse o boletim de ocorrência Esse homem não foi capturado ainda pela polícia E esse não foi o único assalto registrado Na noite de ontem Viu Márcia A linha 440 Também foi assaltada Só que dessa vez Eram três homens Eles entraram nas proximidades Da avenida de Jauma Batista E foram logo anunciando o assalto Eles estavam com facas E revólveres Eles levaram a renda do cobrador E quase todos os pertences dos passageiros Entre celulares e bolsas Em seguida Eles fugiram em uma área de mata Ali próxima de Jauma Batista E a polícia ainda foi acionada E fez buscas no local Mas não conseguiu capturar Nenhum dos três criminosos Os casos foram registrados Aqui no 13º DIP E a polícia investiga esses assaltos Para tentar chegar a esses criminosos Eu volto com você Márcia Ao estúdio Obrigada mesmo Chapinha Mas agora Se o CIOPES estivesse em pleno funcionamento Se dentro de cada ônibus desse Tivesse uma câmera ligada Interligada ao CIOPES E tivesse alguém monitorando O transporte coletivo E obviamente Quem teria que monitorar Teria que ser alguém Dentro de cada empresa Para monitorar seus carros Que estivessem na rua Tem um assaltante na linha tal Aciona a polícia É assim que tem que fazer Para poder proteger Tanto os consumidores Os clientes Que são os passageiros Quanto o cobrador E motorista Tem que ter alguém Monitorando Dentro de cada coletivo Porque aí sim Aí sim Pode ser que diminua Diminua Toda essa violência Que a gente vê No nosso transporte público Porque do jeito que está Não dá para ficar A gente não pode trazer Um saldo como esse De 1.611 ônibus De janeiro Até agora Vamos botar setembro Porque agosto já acabou Praticamente Até agosto Final de agosto Início de setembro 1.041 pessoas presas Muitas delas Levaram peia Levaram surra Dentro do ônibus Adiantou? Coibiu o assalto? Coibiu a atuação criminosa De cada uma dessas pessoas Que entra dentro dos ônibus E acaba roubando Cobrador, motorista E às vezes leva a vida Junto das pessoas Coibiu? Não coibiu Não coibiu Sabe por quê? Porque elas acreditam Piamente que elas não serão presas Só vai acabar Ou diminuir Esses assaltos Dentro dos coletivos Quando elas tiverem O medo De que podem ser presas Entrou no ônibus Pode ser presa Na próxima parada Aí sim Pode ser que dê um resultado Enquanto estiver desse jeito Delas correrem E fugirem da polícia E não serem presas Elas não vão Essas pessoas não vão Se impedir Não vão evitar os assaltos Elas vão cometer Mais e mais assaltos Esses criminosos Vão cometer mais e mais assaltos Então é imprecedível Câmera de segurança Dentro de todos os transportes coletivos Interligados com o CIOPES Interligados com os carros Com os administradores dos carros Com as garagens Aí o administrador Tem que ficar lá monitorando Viu que tem um assalto Entrou, está em um assalto Em andamento Liga imediatamente para a polícia Dá o endereço para a polícia Ir lá e tentar pegar esses cabras Aí sim evita esse monte de assalto Caso contrário Não evita não 11 horas e 11 minutos Vamos mudar de assunto Vamos fazer a denúncia da comunidade A denúncia da comunidade Vem lá do Novo Reino A nossa equipe voltou ao local E olha Parece que a situação só piora Situação só piora Não tem melhora nenhuma E lá pelo menos Ninguém está vendo nenhuma obra 11h12 o Bruno Fonseca Foi lá e é ele que traz os detalhes Para a gente aqui na tela Bruno Olá Márcia Nós viemos até o bairro do Novo Reino Na zona leste de Manaus Mais exatamente na rua Sílvia Onde os moradores procuraram A nossa equipe de reportagem Para reivindicar Há mais de 3 anos A rua está desse jeito Olha só Vamos mostrar aqui Rui Olha só Só subindo aqui gente Essa rua Aproximadamente moram Mais 100 famílias Aqui na rua Sílvia E aqui nessa parte Que nós estamos vendo No meio da ladeira Ela está deteriorada Do lado direito A gente está vendo Muito capim Nesse capim É um buraco Já houveram casos De carros caírem Inclusive Uma viatura Uma ambulância Cair A gente vai conversar aqui Com a Poliana Ela que mora aqui Há dois anos Poliana É difícil morar aqui É difícil A gente precisa De segurança pública E não pode Não dá Aqui na rua A gente fica vulnerável Os ladrões Entendeu E a gente precisa De um saneamento básico Que nem asfalto E nem Um rego Para passar água Que essa rua aqui Quando chove Entope o bueiro Entope A rua larga Entendeu A gente está aqui A gente mora aqui Mas a gente vai procurar Nossos direitos Dizem que a rua Já foi beneficiada Já fala um monte de coisa E não vem Eles não vem fazer nada Aqui na nossa rua E não é a primeira vez Já é a terceira vez Que a reportagem vem aqui E a gente não tem Nenhuma resposta E nada E olha só Eu queria mostrar também Bruno Olha só Como é a situação ali Do Igarapé Está vendo Aqui ela larga tudo Aqui essa rua aqui E a minha casa também Eu moro aqui Ela larga Minha casa quando chove A água do Igarapé Invade o terreno A gente fica Complicado É complicado A gente fica isolado Dentro de casa E aqui também Quando chove As crianças Não podem brincar Porque as mães Ficam com medo Do Igarapé As crianças caírem E caírem dentro Do Igarapé Não tem como Não dá Obrigado Poliana Participou aqui Do programa da comunidade A gente vê Que é uma mãe De uma criança Falando do perigo Também Não só da rua Porque a falta de segurança Pública A gente já está cansado De falar aqui No programa da comunidade Né Márcia A gente vem aqui Com mais uma moradora Ela mora aqui Há quanto tempo Começa o nome Meu nome é Dorinha Dorinha você mora aqui Há quanto tempo Eu moro Vou fazer dois anos aqui Dois anos E essa situação Não muda Não muda nada Ainda continua O mesmo que está ainda Porque de hoje Que fizeram Vieram aqui já Para mandar fazer Essa rua E nada Nada feito Ainda continua O mesmo Entendeu E aí é que é muito perigoso Isso aqui Para algum carro de lá Desabar Para cá Para o lado da gente Né Está meio difícil Está certo Obrigado viu Pela sua participação Aqui olha Lixo A gente vê aqui Que realmente É difícil A convivência aqui O mau cheiro Né Também A gente vai começar Com mais um morador Aqui Como é que é teu nome Ronaldo Ronaldo você mora Aqui há quanto tempo Moro aqui há cinco anos Cinco anos E a rua é desse jeito E vocês Como é que convive com isso Aqui quando chove Aqui a nossa casa Alaga tudo Você mora aqui Isso Esse garapé Que transborda Tem muito lixo Ali para trás Aqui não passa água Quando chove Essa rua aqui Sempre foi desse jeito Esse mato Sempre foi esse buraco Aí Fica cruel Para a gente viver assim Estrutura Segurança Segurança A polícia Aqui não desce É difícil a gente ver Uma viatura Passar aqui Nessa rua Eles só vão até ali E voltam para cá Subir aqui Vamos ver Uma ambulância Tombou aqui Nessa rua Viatura Passar mal aqui Não pode Passar mal aqui Tem que pedir ajuda De um e do outro Aqui para ir para o hospital Porque a ambulância Não vem Ambulância Pessoal Caminhão que desce Que tem que voltar Dali mesmo Pessoal de material De construção Porque não tem condições De descer nessa rua Muito obrigado Muito obrigado Pela sua participação Aqui no programa Da comunidade Olha A gente sabe A gente fica até Sem graça Quando falam Já é a quarta Terceira reportagem Que vem aqui Na rua Para mostrar o buraco Para mostrar o problema A gente sabe Que nós Não damos Jeito em nada Porque nós O nosso dever aqui É mostrar Para as autoridades Tudo que acontece Na capital E a gente Mostrando o problema A gente leva até As autoridades Para que possam Solucionar O que os moradores Aqui da rua Silvia Pedem É estrutura na rua Pedem aqui Sanhamento básico E principalmente Para vir até aqui A vigilância de saúde Também para Ver de perto O problema aqui Do que acontece Nos igarapés Para que possam Realmente colocar Dignidade na vida Dos moradores E claro Sem questionamento nenhum A segurança Aqui na localidade Porque aqui Assaltos E muitos furtos Acontecem Aqui na rua Silvia Bruno Fonseca Parou agora A reportagem Que o Bruno fez Que mais me chamou Atenção Foi quando O morador Disse que Se alguém passasse mal Ele tinha que pedir Socorro De quem estava do lado Tinha que pedir Socorro de alguém Porque é impressionante Como fica claro Que problemas De infraestrutura Acontecem Acabam desencadeando Outros problemas Não passa Carro da polícia Viatura Não passa Ambulância Não entra ambulância E a pessoa Tem que se virar Para poder levar O parente Ou ente querido Ou amigo Ou quem quer que seja Até a principal Para poder ser levado Para dentro De um hospital Infelizmente A gente vê Que infraestrutura Não está boa A infraestrutura Não está bem Não fica bem Mais nada Tudo vai desgovernando A gente manteve contato Com a Secretaria Municipal De infraestrutura E a Semif nos informou Que está com equipes No bairro No bairro Nova Conquista E que paralelamente Eles já estão planejando Um mutirão Para essa área Que o Bruno Traz para a gente Da denúncia A gente espera Que ainda Já que está chovendo Já começou a chover Um pouquinho Essa chuva de verão Que acontece Atrapalha a obra Mas a gente espera Que a prefeitura Consiga fazer as obras E finalizar as ruas Planejadas No pacote de verão 11 horas e 18 minutos Tem um telespectador Na linha Que quer falar agora Com a gente aqui Eu vou abrir aqui O nosso canal de comunicação Para falar com o telespectador Que está na linha E que foi vítima de assalto Ele é motorista De um aplicativo E que ficou Segundo as informações Preliminares aqui Que a produção está me passando Ele ficou 5 horas A merced dos bandidos 11 horas e 18 minutos Eu quero falar com o telespectador Alô Oi, boa tarde Oi, tudo bem? Você não quer se identificar, né? Olha, eu me identifico sim Mas foi um caso Que foi muito Muito ruim, né? Para mim Porque eu sou motorista De aplicativo E nunca tinha me acontecido isso E numa noite Na noite de fecha-feira Me aconteceu isso E praticamente Eu fiquei de meia-noite Até 5 da manhã Dentro do porta-malas Do carro E a gente vê que A engolgurança está muito grande Porque não teve uma viatura Se quer para parar o veículo A gente fica Quem está dentro do carro A gente já trouxe Inclusive Tira um pouquinho o BG para mim Por favor, Ricardo Desculpa Só para eu entender melhor Aqui o nosso telespectador Você está me narrando um caso Que nós vimos Com outro taxista Que inclusive o Geraldinho Que é um investigador Muito atuante Que a gente sempre vê aqui Acabou Acabou salvando Acabou salvando O motorista do Uber Os investigadores de polícia Então Você está me narrando Um caso Que a gente vê muito Como a pessoa Que está à mercê do bandido À mercê do criminoso Reza Para ser salvo Você tem filhos De ser casado? Sim Estou casado Sim Tenho filhos E rapaz Eu me perdi Quem faz por isso Porque está muito complicado Ainda mais nessa área Lá do Viver Melhor Onde eu fui assaltado Porque foi na segunda etapa Do Viver Melhor Onde eles me abordaram Agora me conta uma coisa Depois que você foi liberado Como é que foi? Eles te deixaram com o carro Te largaram em algum lugar Levaram o seu carro Você ficou sem seu carro Para trabalhar Como é que ficou aí O desenrolar dessa história? Eles me deixaram No bairro Canto Selvina E levaram o meu carro Só que o carro Tinha rastreador E assim que eles me deixaram Já fui diretamente Lá na delegacia De roubos e furtos Fiz a ocorrência E já fui correr atrás De puxar Onde o carro estava E em menos de uma hora A gente já encontrou O veículo Estava lá dentro Mesmo do Viver Melhor E o veículo estava Todo depenado Levaram o toca-cd Levaram o estepe do carro E o carro estava Todo batido Entendeu? Eles passaram a noite Fazendo padrão no carro E o prejuízo Ainda está comigo Acabei ficando com o prejuízo Além do susto Que eu passei Quanto foi o teu prejuízo? O prejuízo foi estimado Eu acho que Mais de R$ 1.800 Porque eles bateram A porta Bateram porta-mala E bateram a frente do carro Uns R$ 2.000 É Por aí E você ainda trabalha Com Uber? Você ainda trabalha Nessa área? No momento não Porque o carro Ainda está Até no conserto ainda O carro está Eu estou tendo que Deixar o carro no conserto E estou em casa Não estou trabalhando E estou pensando Que vou retornar a trabalhar Porque Desse jeito que está Eu fiquei Muito Com medo mesmo Estou me sentindo Muito inseguro Para voltar A trabalhar nessa área Agora você começou A fazer A ser motorista Porque estava desempregado E precisava Sustentar a família E acabou usando o carro Da família Para poder fazer Essas corridas É isso? Positivo Na verdade Eu comprei o carro Financiei o carro Para trabalhar E agora Já aconteceu isso E eu não sei nem O que fazer agora Estou pensando bastante Que eu vou retornar Olha Eu vou dizer uma coisa Para você Eu vou dizer uma coisa Para você O maior bem Você manteve Que foi sua vida Com certeza A única coisa Que se tem Para dizer Numa hora dessa É agradecer a Deus Porque você está vivo Porque nós já trouxemos Aqui no nosso programa Da comunidade Um rapaz Lá em frente ao IMPA Que morreu Por causa dessa situação Fala com a nossa produção São 11 horas e 22 minutos Eu quero agradecer A participação do Teleespectador Porque isso aqui É relato da vida real A gente está vendo As histórias Acontecerem Nas casas De todos nós Nas casas Dos nossos amigos Nas casas Dos nossos vizinhos Então a gente não pode Ignorar isso Então a gente precisa Abrir o nosso canal De comunicação Para conversar Com quem está em casa Antes de mais nada Não reajam a assaltos E mais um ponto Quem tem carro Instala lá um localizador Fica mais sócio Para você encontrar Seu carro depois E você não perde Seu veículo 11 horas e 22 minutos Um tiroteio Um tiroteio Acabou na morte De um bandido A gente vai A gente vai para o intervalo Daqui a pouco a gente volta Mais uma vez Quem se deu Quem saiu ruim Na história Foi o criminoso Que é ele Nem que tem que estar o pior Não estuda Não trabalha Não quer fazer nada Não quer aproveitar a vida Quem fica colocando em risco A vida dos policiais Não Acabou na morte Do criminoso É destaque Já já a gente volta Transcrição e Legendas por Quério Pereira